Conheci uma novinha e fiquei meio assustado Dois minutinhos dançando e ela deixou o baile parado Então cheguei no ouvido e mandei logo o recado Perguntei pra ela assim, nego Qual o segredo desse rabo que deixou o baile parado? Qual o segredo desse rabo que deixou o bonde hipnotizado? Qual o segredo desse rabo que deixou o baile parado? Qual o segredo desse rabo que deixou o baile travado? Vai, vai, vai Aproveitei o gancho dela e falei assim, ó Se liga! Aí, novinha! Eita, eita, novinha maluca Tá com uma mola na bunda Eita, novinha maluca Tá com uma mola na bunda Vai, vai, eita, novinha maluca Tá com uma mola na bunda Eita, novinha maluca Tá com uma... Que isso, ué? Tá ligado? Conheci uma novinha e fiquei meio assustado Dois minutinhos dançando e ela deixou o baile parado Então cheguei no ouvido e mandei logo o recado Perguntei pra ela assim, nego Qual o segredo desse rabo que deixou o baile parado? Qual o segredo desse rabo que deixou o bonde hipnotizado? Qual o segredo desse rabo que deixou o baile parado? Qual o segredo desse rabo que deixou o baile travado? Vai, vai, vai Aproveitei o gancho dela e falei assim, ó Eita, novinha maluca Tá com uma mola na bunda Eita, novinha maluca Tá com uma mola na bunda Vai, vai, eita, novinha maluca Tá com uma mola na bunda Eita, novinha maluca Tá com uma... Que isso, ué? Tá ligado? DJ Fui, 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 Elf, Elf Vom deu-tornos, foquilas